Nunca, nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Ela é, porque é social, faz nada do mundo. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é, enfim, ainda de morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. O nosso convidado de hoje nasceu em Moçambique, Lourenço Marques, em 1972. Fez-se gestor, passou por variedíssimas empresas, mas na verdade não era ali que queria estar. Aos 41 anos, cumpriu o sonho, pensado e preparado, minuciosamente, ao longo dos últimos anos. Os amigos chamaram-lhe o louco. Talvez seja no limite daquilo que é sua ambição. É que ele quer reescrever a história de um clube e quer mudar a verdade desportiva do futebol. Para isso, tem paciência e tem muita garra. Vamos todos dar as boas-vindas ao presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Todas as pessoas sabem que gosta de futebol, nem todas as pessoas sabem que gosta de política. É verdade que, desde este tamanho, mais ou menos, tem assim uma ligação muito próxima à Assembleia da República? O gostar muito de política é relativo. Gosto daquilo que se passa à minha volta. É verdade que cresci nos corredores da Assembleia da República, a minha mãe trabalhava lá. Costumava fugir para o púlpito do Parlamento sozinho e fazer grandes discursos sobre a nação. Grandes discursos sobre a nação? Sobre a nação. Com que idade? Eu gostava de falar, estamos a falar de 5, 6, 7, 8 anos, sempre grandes discursos sobre a nação. Fazia um jornal, foi a primeira vez que eu comecei a ganhar a mesada, era um jornal cujos únicos leitores era o meu pai e a minha mãe, mas era sobre a atualidade, exatamente com a mesma idade. Recorda-se que discursos é que fazia à nação? Não, eu discordo, recordo-me de facto que, e é engraçado porque ainda há pouco tempo estive a recordar isso com a minha mãe em alguns discursos e posso lhe dizer que algumas coisas tinham uma atualidade brilhante, mesmo aos dias de hoje, sobre a economia, sobre sociedade, sobre regras, sobre valores, é engraçado de facto. Mas pronto, foi engraçado porque vivi uns momentos, uns momentos, aqueles fins de anos 70, inícios de anos 80, engraçados, da nossa democracia em que vivi, aqueles momentos conturbados. Agora se me perguntaram... Mas o dado que às vezes até era aplaudido, era aplaudido quando estava no púlpito? Não, foi uma vez e apanhei uma vergonha descomunal porque havia um senhor que afinal me esteve a ouvir um dos deputados e que bateu muitas palmas e a minha mãe andava sempre à minha procura nos corredores e quando não me achava em alguns escritórios onde eu já tinha algumas amigas e amigos, normalmente ia ver o que é que acontecia, se eu estava no plenário ou não a fazer os meus discursos e apanha ali o deputado, a minha mãe fica muito aflita, eu acabo o meu discurso à nação, ele bate muitas palmas e a minha mãe muito aflita, lembro-me bem e eu depois também fiquei aflita até porque eu era pequenino e o senhor era mesmo muito grande, mas eu pequenino ele ainda era maior e é engraçado porque o senhor tinha sofrido uma operação, portanto falava de um buraco na garganta, tinha um aparelho para que se pudesse fazer a voz, era uma voz muito mecânica e vira-se também e diz, tu vais ter um futuro muito grande e muito bom neste país, fiquei assustado, não percebi na altura se aquilo era bom ou mau. Mas a verdade é que se lembra dele? Não, marcou-me porque foi a primeira pessoa que me assistiu assim em algo que era suposto de ser público, mas não era público, aquilo era tudo inventado e eu inventava aquilo tudo e era, mas foi giro, mas de facto não quero enverdar nunca por política, não quero ter nada a ver com política, como me disse a minha cadeira de sonho é esta, enquanto achar que tenho mais valia continuarei, mas não será política, com certeza que seguirei, mas é um tema que me agrada e que eu sigo e que tenho as minhas opiniões. Mas olhe, no estilo e na garra podemos dizer que é o Sócrates do futebol ou não? Bem, não sei se isso é positivo ou negativo. No estilo e na garra? Porque, vou-lhe dizer o seguinte, eu gosto mais de me identificar com uma pessoa que também marcou muito, que foi o meu tio-avô Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro deste país, eu prefiro porque não tem só a ver com o estilo e garra, ele era extremamente eficaz, muito pouco, muito pouco dado a hipocrisias e falsos polimentos e ultrapassou… E é uma coisa que odeia de resto também? Não gosto, eu acho que as pessoas devem ser naturais, claro que não devemos ultrapassar limites e é lógico que eu, pessoalmente, noto que como sou uma pessoa muito, muito direita aos assuntos, pouco, pouco dado a grandes conversas retóricas, muito, muito frontal que choca muitas pessoas que depois não me conhecendo no meu dia-a-dia, na minha vida, acham que eu não tenho, de facto, a atitude ou o perfil de um presidente de um clube, porque gosto de estar no banco, porque não me importo de ir defender o Sporting num programa, porque não me importo dizer as verdades, porque não me importo às vezes dizer uma frase polémica, exatamente, e vocês são da área da comunicação também, porque às vezes é necessário introduzir uma frase polémica para que um assunto seja assunto… Mas acha que essas críticas vêm de onde? Será que as pessoas não gostam de ver o presidente do Sporting levantar a sua voz? Acham que não é preciso o presidente levantar a sua voz para se fazer ouvir? A sociedade portuguesa vive, de facto, muito de aparências e não percebe o diferente, e custa-lhe um bocadinho aquilo que é diferente, custa-lhes entender que nós temos vários caminhos para atingir um objetivo, claro que eu sempre disse que não vale tudo para atingir os objetivos, mas, por vezes, temos que ir pelos caminhos que nós não gostávamos, mas que são os mais eficazes e rápidos. Eu explico rapidamente, eu cheguei ao clube e nós estávamos a falar de um clube falido, ponto. Aquilo que se falava nos últimos anos é que o Sporting ia fechar, o que significa que a pessoa que viesse não tinha anos para resolver o problema do Sporting, tinha dias, tinha meses, e para se resolver um problema desta dimensão, de um clube falido, de um clube apático, de um clube acomodado, de um clube defensivo, porque o Sporting era muito defensivo, muito reativo, muito pouco interventivo, se o mundo do futebol não lhes agradava virávamos as costas, já não estávamos lá, e as pessoas não estão habituadas de facto a um Sporting que não só reage, que também ataca, que não vira a cara, que não se esconde atrás de um chavão que me irrita solenemente, que é, eu só vou pela certa, eu só travo lutas que sei que vou ganhar. Para mim essas pessoas chamam-se cobardes, porque para mim as pessoas devem travar lutas que para si sejam justas, conscientes e que dentro das suas regras e valores façam sentido. Mas portanto, o Bruno de Carvalho, daquilo que quem vê de fora, e não sei se 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 observa depois quando chega a casa ou não, mas é homem de dar o corpo às balas, dizer as coisas com frontalidade, ir-se a eles se quiser, e se vai-lhe de onde? É da luta livre? Não continuo a dizer de alguém que me marcou e que era exatamente assim, o Pinheiro da Azevedo era exatamente assim, ou continuo a dizer que não se antinge os resultados que o Sporting atingiu sem ser dessa forma. Nós não podemos todos assobiar para o lado, e parece que problemas de temas como corrupção, falta de transparência, problemas com arbitragens, problemas, que isto surgiu com o Bruno de Carvalho. Não, isto era um tema recorrente desde que eu sou gente, portanto, de certeza que já era antes de mim. Mas porquê que fala nesses assuntos? Porquê que não deixa esses assuntos para a Justiça? Porque a Justiça ainda nunca fez absolutamente nada, já houve um processo grande em Portugal, e como nós vimos a Justiça não funcionou, depois há aqui também uma falsa hipocrisia, lá está, nós vivemos no país das hipocrisias, aquele sentido que futebol e política não se metem. Não é verdade, mas se não é verdade de todo, metem-se e muito. Metem-se como? Metem-se porque se calhar há muitas mudanças que não se fazem porque os políticos têm medo da força dos clubes. Mas os clubes têm assim tanta força? Sente isso como presidente do Sporting? Qual é o poder do Sporting? São 3 milhões e meio de pessoas em Portugal. 3 milhões e meio, se nós contarmos, já não somos, somos menos, em 10 milhões está a falar de 35% da população. Claro que isso é poder, é muito poder. Mas acha que essa denúncia que faz abertamente, falando abertamente da corrupção, das prendas aos árbitros, essas coisas todas, isso vai mudar o mundo? O que é que isso vai mudar no mundo do futebol? É que clama os melhores valores como cidadão para um negócio que toda a gente sabe que também se joga fora das quatro linhas. Eu vou-lhe tentar então explicar. Às vezes para podermos perceber o que a pessoa é, temos que perceber o que é a pessoa em si. Seis anos tracei uma meta, a primeira vez que vim ao antigo estádio de Alvalade, disse ao meu pai, não era querer ser jogador, não era querer ser nada, hei de ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Ponto. Portanto significa que a partir dos seis anos já comecei a estabelecer metas, não é muito normal. Depois estabeleci para mim mesmo que até aos 25 anos queria ter a minha casa, ter a minha independência enquanto pessoa. 35, mas tudo definido, 35 queria ter a minha estabilidade financeira, não digamos ser rico, mas estabilidade financeira, poder ir viajar, poder dar coisas boas à minha família, também não sou agarrado assim a coisas muito especiais. E aos 45 anos, presidente do Sporting. Estava traçado. Quem tem este feitiço? Quem tem esta, quem, quem... E se eu dissesse isto, e eu dizia isto desde os meus 10, 11, 12, 13, 14... Quem faz isto? É uma pessoa que acredita de facto em ideais, que acredita que se pode fazer algo diferente. Se me pergunta se eu acredito num mundo de fadas e do cavaleiro andante que vai salvar a bela adormecida, claro que não, mas... Há de haver sempre bons e maus em todo o lado. Não tenho dúvida, mas veja. Mas também tem que haver este género de pessoas, tem que haver género de pessoas que acreditam e que traçam o caminho. E a verdade é que eu tive a minha casa aos 21, não foi aos 25. Tive a minha estabilidade financeira aos 32 e não aos 35. E fui presidente do Sporting aos 39, depois retiraram-me às 5 da manhã, mas depois finalmente aos 41 e não aos 45. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, e vim para um Sporting, como diziam, você não dura 3 meses. Porque as suas ideias para o Sporting, que dá para reduzir custos e ser forte esportivamente, isso não existe. Você está completamente errado. E eu demonstrei a toda a gente, mesmo aos economistas que falavam, aos grandes gestores que falavam na altura, aos grandes sabichões de futebol na altura, eu provei que era possível. E por isso eu pergunto. Porque não é possível nós olharmos para o mundo do futebol e vermos, não perfeito, porque não há nada perfeito na vida, nem as nossas vidas pessoais são perfeitas, mas muito melhor. E verifique o seguinte, que ninguém liga nenhuma. É a partir de Portugal, é a partir de um presidente de um clube português, é a partir de mim, que se dá o fim definitivo dos fundos no mundo do futebol. O que significa que, afinal, é possível mudar o mundo? Se calhar não tanto quanto nós queremos, mas é possível. Se nós sairmos deste nosso Portugal, que realmente, onde, continuo a dizer, parte da comunicação social, abafa tudo o que é feito por este presidente do Sporting e pelo Sporting e apenas vai buscar as frases polémicas, se você for a França, a Inglaterra... Elas existem. A Espanha... Não, não há ninguém que não fale do Sporting e do seu presidente. Das suas propostas, da valia das suas propostas, das suas ideias, dos seus ideais. Porquê? Porque nós estamos, realmente, num país de hipocrisia, que se fecha... E os valores, esses ideais que clama, da transparência, da verdade... Isso tem tudo a ver com a minha vida pessoal. É sempre assim na sua vida pessoal? É um cidadão perfeito? Não sou nada perfeito, eu não lhe estou a dizer que era um cidadão perfeito, mas que tenho valores, que tenho regras, que tenho ideias, que adoro debater as minhas ideias, que detesto pretensos intelectuais, gosto de pessoas com ideias próprias, que gostem de bater, que não tenham receio de bater, não tenho problema de dizer, olhe, desse assunto não percebo nada, olhe, vou-me inteirar e depois digo-lhe... Não tem nada a ver com perfeição. Mas tem a ver com, por exemplo, nós estamos aqui numa TV que muitas vezes fala de economia. E é engraçado que eu vejo uma série de programas sobre economia que fala sobre a nossa crise económica. Uma crise económica que o mundo está a passar. O mundo está, de facto, a passar uma crise económica. O problema é que essa não é a causa, é uma das consequências. E é a consequência de quê? De uma falta de crise de valores. De valores que as pessoas têm, neste momento, enquanto pessoas, enquanto famílias. E enquanto não se perceber isso, vamos estar em eterna crise económica. E eu não estou a dizer do estado social, ou do apoiar, ou porque tive a fundação, estou a dizer enquanto pessoas. Os valores, os meus pais que tiveram a primeira casa, tinha eu, casa deles, tinha eu 18 anos. E éramos super felizes. Os meus pais não tiveram problema nenhum de ter quatro filhos. Nós, neste momento, para casarmos... Mas o Bruno não estava planeado. Não estava, de facto. Não estava, de facto. Nós não éramos para ser quatro, éramos para ser seis, infelizmente. Eu já não estava planeado, porque tinham acontecido dois precalços antes de mim e eu não estava planeado. Era suposto ser uma dor de barriga e realmente sou. Não é? Foi para a minha mãe, sou para algumas pessoas neste momento. E uma dor de cabeça para outros. Sim, dor de barriga, dor de cabeça. Mas deixe-me explicar isto. Nós, neste momento, por exemplo, para casarmos, fazemos listas inteiras onde entra da bimbi até à tostadeira. Já não tem a ver só, não, vamos casar, gostamos um do outro. E a pessoa diz, isto é de uma pura demagogia. Isto é demagógico. Porque, claro, que as pessoas têm que ter... Só que sabe o que é que acontece à maior parte das pessoas que eu conheço? Fazem a lista. Que vai bonitinha da bimbi a coisa, o carro, isto, não sei o quê. Quando acabam de comprar aquilo tudo e têm a casa... Separam-se. Separam-se. E isto, infelizmente, que eu estou a dizer, não é uma mentira e não é tão raro assim. Portanto, perdeu-se algum sentido. Claro, não estou a dizer que na altura dos meus pais era tudo perfeito. Também havia muita hipocrisia. E anteriormente, os casamentos quase por obrigação. O fingir que não namoravam e depois iam para a parte de trás dos cinemas fazer ainda pior do que nós fazemos agora. Os carros. Nós sabemos tudo isso agora. O que é verdade é que eu olho cada vez mais e sinto que somos um mundo de chavões. Chavões. E que realmente isso ganha. Chavões. Se eu lhe disser, por exemplo, primeiras eleições de suporte, nunca ninguém percebeu o que é que aconteceu. Mas bastou um chavão. Por um voto se ganha, por um voto se perde. E os 10 milhões de pessoas abanaram a cabeça e disseram, é verdade, esta frase faz-me sentido. Pois, mas é que a vida, às vezes, não é assim tão simples. Mas quando nos agarramos a algo que faz sentido, como não queremos dar muito trabalho à nossa cabeça, agarramos-nos e acabou. Ah, chavões. Você já viu que um dos ditados mais utilizados em Portugal é quem parte e reparte e não fica com a melhor parte ou é burra ou não tem arte? Você já disse com este ditado? Você já percebeu que isto é corrupção pura? Percebeu o que é que isto quer dizer? Porque, vou-lhe repetir, quem parte e reparte e não fica com a melhor parte ou é burra ou não tem arte. E nós dizemos isto como graçolam uns aos outros. Isto é aquilo que nós chamamos... Mas para si não tem graça nenhuma? Não, isto para mim é corrupção. É a pessoa que afinal tem o poder de partir, que não fica com a melhor parte ou não tem burra. E isto está intrínseco. E é isto que me irrita também no mundo do futebol. Eu vim para o futebol porque amo o Sporting. E porque era de facto aquilo que eu gostava de fazer na minha vida. Onde me falam que eu abri empresas, fechei empresas. É verdade. Sempre fui uma pessoa dinâmica, ambiciosa, queria. Depois surgiram as novas tecnologias e eu abri uma empresa de novas tecnologias. Depois era a fisioterapia. Fui abrindo, fechando, isto não tenho dúvida nenhuma, graças a Deus sem nenhuma falência. Quero lhe dizer que na América é currículo falência. Em Portugal é um escândalo, mas sem falências nenhumas. Mas sempre fui de facto muito empreendedor. Queria, queria fazer. E às vezes corria bem, corria mal. Por acaso nunca falia absolutamente nada. Mas às vezes corria bem porque havia outras que nem passavam do papel. Fazíamos a empresa e depois... Olha, afinal, cada um vai para o seu caminho porque quando começávamos a construir. E eu vim para o futebol, de facto, porque é muito o Sporting. Se me fossem disser assim, mas gosta do mundo do futebol. Identifica-se com o mundo do futebol. E eu tenho que dizer que não. Isto choca. Isto choca as pessoas. O que é que é pior para si no mundo do futebol? O que é que mudava já hoje se tivesse uma varinha mágica? Eu quase que diria o que é que para mim é melhor no mundo do futebol. E eu diria-lhe o Sporting. E as pessoas, lá está mais um estigma. Que eu só sei falar de Sporting, não sei falar de outra coisa na minha vida. Não reconhece qualidades nenhumas ao Benfica e ao Porto? Não, não. Eu reconheço e admito e tenho realmente apreço pelas grandes instituições que são. Não é isso que eu digo. Não gosta é dos presidentes? Eu não... Bem, isso é uma realidade. Mas não tem nada a ver com isso. O que eu lhe estou a dizer, até porque isso também é uma falácia. É lógico... O que é que é uma falácia? É essa coisa, eu gosto muito do clube, mas não gosto é dos presidentes. Não, são dois rivais e como rivais eu quero ultrapassá-los e como quero ultrapassá-los para mim são rivais a sério. Portanto, não gosto de Sporting. Mas isso dos rivais também não existe. Não é verdade que os jogadores quando acabam o jogo, depois no final são amigos? Deixe-me dizer que há coisas muito interessantes que vai ouvir. Primeiro, eu de facto sou do Sporting e quero ultrapassar o Benfica e o Porto em tudo. Porque é isto que é ser do Sporting. Eu acho que aquilo que as pessoas veem em si são ideais, efetivamente, que os defenda, assim como está a defender aqui, mas depois de uma forma que não é comum entre os presidentes dos clubes de futebol. Gostam de estar mais no seu canto, resguardados, não procuram a polémica, não estão no centro da polémica todos os dias, o Bruno Carvalho tem o dom de abrir telejornais em tempo de eleições. Mas veja, fazem-no pela calada, que é isso que eu não gosto, eu não gosto de hipocrisia. Pronto, é diferente. Se calhar os outros presidentes são muito mais ativos do que eu. E é isso que me irrita, sobretudo porque o mundo do futebol sabe-o, e sobretudo porque há uma grande parte do mundo político que também o sabe. E era isso que lhe estava a tentar explicar há bocado. Quando nós dissemos que está separado não está, primeiro pelo poder que se tem, e depois porque as pessoas são de clubes. Ponto. E não me venham dizer que isso não tem influência porque, infelizmente, só nos Sportingistas é que não. Porque sempre que há um assunto para se tratar e a pessoa é do Sporting, é quando o Sporting é mais maltratado. Acha que o Sporting tem sido maltratado nos últimos anos? Só para perceber o que Pedro Passos escolhe aqui. É do Benfica? É do Benfica. É do Benfica. É do Benfica. Eu acho que é do Benfica. que eu vou defender. E sobretudo vou-lhe dizer uma coisa. Eu no outro dia disse uma coisa na Assembleia Geral, que as pessoas depois dizem, ah, este homem é um chorão, não é um chorão. Eu não tenho dúvida nenhuma, com tudo aquilo que eu já fiz, no dia em que eu decidir sair do Sporting, igual que os Sportingistas não me queiram no Sporting, eu tenho que emigrar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque em Portugal não tenho emprego garantidamente. Mas já viu, já refletiu sobre isso, não lhe faz confusão fazer inimigos todos os dias? Não se importa com isso? Quem veio para o Sporting não é não importar, eu não sou burro, tenho família e sou uma pessoa absolutamente normal, eu não sou anormal, sou uma pessoa normal. Só que eu sabia que era isso que era necessário vindo para o Sporting. E a sua família, o que é que pensa disto tudo? Ou também pode pensar que quando tiver família, a família está sempre lá consigo? Não, o que a família pensa é o seguinte, isto não é uma novidade para ninguém, nem para o meu pai, nem para a minha mãe, que muitas vezes estão chocados e preocupados, nem para a minha mulher que desde que nos conhecemos sabia perfeitamente que esta era uma pretensão, se acreditava que eu chegava lá ou não, era outra coisa. Nem para a minha filha mais velha, bem, para a minha filha mais nova, coitada, tem sete meses, ainda não se apercebe e gosta de ver o pai na televisão. É lógico que nós sabíamos todos aquilo que ia acontecer, nós sabíamos todos que isto ia ser um trabalho de quase 24 horas. porque realmente o Sporting era, de uma ponta a outra, uma desorganização, um acomodar, uma tristeza, uma infelicidade, um conjunto de dívidas, um conjunto de problemas. E eu só acredito, sinceramente, que o Sporting e todos os outros clubes possam avançar, crescer, no dia em que houver coragem, e começa a haver, continuo-lhe a dizer, continuo-lhe a tocar, que é um presidente português, que acaba por dar o mote final àquilo que era uma coisa mundial e fortíssima, que são os fundos. Portanto, eu acredito plenamente que o video-arbit mais cedo ou mais tarde vai entrar e isso vai alterar muita coisa. Eu acredito que as denúncias que tenho feito vão, muitas delas estão a ser investigadas e vão dar resultado. Eu acredito muito que há muito adeptos de outros clubes que se revêem na verdade, na transparência, no rigor, podem com certeza absoluta não gostar de mim porque eu sou o presidente de um rival, mas nós olhamos para as pessoas e sabemos que nem toda a gente é igual, nem toda a gente quer ganhar só por ganhar, nem toda a gente acredita que vale tudo para ganhar. Mas já viu que neste caminho tem perdido muito de vida familiar ou não? E agora com um bebê de sete meses como é que faz? Como é que é o seu dia? O meu dia é praticamente passado aqui. Não se vai arrepender do dia? Não abdico de, por exemplo, ir a todas as vacinas da minha filha, como fiz da mais velha, não abdico de ir a todas as reuniões da escola da minha filha mais velha, não abdico de todos os dias e de dar o meu beijinho e de perguntar como é que correu o dia à minha filha mais velha e farei o mesmo com a minha filha mais nova. Eu não me perdoaria a mim próprio, depois de ter a minha vida toda tão programada e planeada, de não fazer isto pelo Sporting. Não me perdoaria. Mas está a pôr o Sporting acima de tudo? Tenho aquela esperança sincera que um dia as coisas estabilizem e que as coisas normalizem. Infelizmente neste país já percebi que vai demorar muito mais tempo porque nós somos muito mais adversas. e agora continuo a dizer que vos faço este desafio de irem perceber na Inglaterra, na Itália, na França e na Espanha o que é que dizem sobre o Sporting e sobre mim. E perceber como realmente se eu não estivesse neste país era mais fácil porque as pessoas lá fora entendem as ideias, compreendem e entendem o espírito que está por trás disto tudo. Um presidente que está... E isso é o melhor que lhe podem fazer ou não? Quando lê que efetivamente aquilo que está a fazer aqui em Portugal tem eco lá fora? É reconhecido lá fora? Se calhar não é tão reconhecido cá dentro? É um sentimento misto de felicidade e de tristeza porque eu sou português. E há uma infelicidade quando eu noto que realmente muita comunicação social portuguesa, a nível daquilo que é o tratamento do Sporting e então deste presidente que incomoda as contas do futebol, e agora vamos a contas do futebol, estavam feitas. O Sporting era uma carta fora do baralho e o futebol português, para crescer, tinha que ser dividido por dois. Ponto. Há pouco. Havia pessoas à espera que o Sporting falisse. Era isso? Queriam que o Sporting falisse? Sem dúvida nenhuma. Por isso que não gostam de si? Salvou o Sporting? Ah, com certeza absoluta que isso é a razão principal. Acontece que o Sporting não desapareceu. Acontece que o Sporting está cheio de força e pujança. Portanto voltámos outra vez todos à conversa do coitadinho, que o dinheiro não chega, então como é que vamos dividir o dinheiro? Mas chega? O Sporting tem dinheiro? Tem dinheiro para viver bem agora nos próximos tempos? O Sporting tem dinheiro suficiente para obrigar que o seu presidente continue a ter. Cá está 24 horas por dia. Então, tempo para a família. Voltamos. Continuo a dizer, tenho uma esperança... Aguenta este... Agora, ainda indo um bocadinho mais longe nesta questão da família. Se aguenta este ritmo... Estando com este ritmo, que me parece alucinante, estes dias intermináveis, chega a casa, o que é que lhe apetece fazer? Ver uma série qualquer, de referência, qualquer coisa assim meio idiota, que é para o meu cérebro descansar... E adormecer a ver isso. Ia-me fazer uma pergunta interessante, que é essa, e depois mudou-a, que era se eu sinto que tenho... Que vou aguentar este ritmo por muito mais tempo. Essa era a pergunta que me queria fazer e depois, de forma delicada, mudou a pergunta. Sinto que sou um homem determinado. Sinto que estou muito mais perto, eu, Sporting, do que as pessoas podem imaginar de provocar alterações no futebol português. E não estou a falar de Sporting ganhar ou não ganhar, estou a falar de alterações profundas naquilo que é o futebol. Depois, tenho que pensar seriamente na minha vida, de facto. O que é isso de pensar seriamente na sua vida? Tenho que pensar, porque continuo-lhe a dizer, amo este clube, não me identifico com o mundo do futebol. Mas era capaz de deixar... Se deixar o Sporting, deixa o futebol? Não, isso era claro. Acabei de dizer, primeiro, eu amo este clube, segundo, não gosto do mundo do futebol. E isto descou muitas vezes, quando mal eu cheguei e disse que tinha vergonha de pertencer ao mundo do futebol. Eu não estou a devidar de ser um homem de palavra, mas... E um dia, se o convidarem para ir para o Benfica? Por que não? Você tem a noção que isto não é uma multinacional. Você tem a noção que isto tem a ver com emoções, não com multinacional. Não é o facto de oferecerem... Então o Jorge Jesus não acha que foi a maior emoção? Não está a falar. Eu percebo a sua pergunta e percebo que às vezes nós podemos ter dúvidas, porque, por exemplo, o Presidente do Benfica é sócio dos três. É sócio do Sporting, do Benfica e do Porto. Mas isso é que é a normalidade, porque o normal num Presidente é ser sócio de um clube só, como é lógico. Primeiro, sair do Sporting, não tenho interesse nenhum em continuar no mundo do futebol. A não ser que haja, de facto, mudanças muito radicais, e não é perfeições, mas mudanças que eu verifico que me continuo a sentir bem. Uma das coisas que eu julguei que ia ser a temática da nossa conversa era o que é que me faz mover, e eu tenho que lhe dizer que o que me faz mover sempre na minha vida são ideais e sentir-me bem. Porque no dia em que eu não me sentir bem, seja naquilo que for, é o dia em que, com conta peso e medida, com responsabilidade, começo a preparar a saída, seja do Sporting, seja de tudo o que eu fiz na minha vida. Tenho que me sentir bem. E o mundo do futebol não me faz sentir bem. Não me faz. Não me identifico. Não me identifico com... Mas chega a casa e algum dia tem uma espécie de vazio, de vontade de mudar, um leão também chora... Não, continuo-lhe a dizer que aquilo que me prende muito ao Sporting é o carinho absolutamente fabuloso que eu sinto pelos Sportingistas. É sair de um jogo onde eu detesto perder, detesto empatar, para mim é exatamente a mesma coisa, eu fico completamente fora de mim. Já toda a gente sabe isso, família, toda a gente. E nessas alturas, quando eu saio dos campos, ao contrário do que era comum, o carinho que eu sinto das pessoas, vão enchendo novamente a minha bateria e eu acho que estas pessoas, estes 3 milhões e meio de Sportingistas, que neste momento sorriem, que neste momento estão com a cabeça alta, e não é só este ano, é desde há quase 3 anos, estão com a cabeça alta, estão orgulhosos, deixaram de ouvir falar de falir, começaram a ouvir outra vez falar do terceiro grande e que está forte e que está cada vez melhor e deixou de ser tudo um horror. Acha que só por isso já fez história, Bruno de Carvalho? Só pelo facto de ter vindo, o que é que acha que deu, o que é que acha que foi o melhor que conseguiu dar ao Sporting até agora? Orgulho. Acha que foi orgulho? Não tenho dúvida. Esses ideais e alguns deles já falou de pessoas que o influenciaram ao longo da sua vida, vêm também com certeza dos seus pais. Professor, fale-me deles. Olha, o meu pai é um beirão puro, um homem frio, muito retilíneo, como engenheiro que é, muito retilíneo, e que chegava ao cúmulo, por exemplo, de eu chegar todo contente a casa e dizer pai, tive vinte, vinte no décimo segundo, não sei se continuasse a ser, era a nota máxima. E ele me perguntar assim, meu filho, a quê? E eu dizia isso, a geografia. Bem, isto não interessa para nada, se fosse a matemática. Sempre muito próximo, sempre um pai que me acompanhou, mas beirado. Tenho uma mãe que é, foi a minha primeira amiga, namorada, confidente, uma ligação de coração total, e depois tive uma felicidade, e tenho que dizer isto, até porque os dois vão ver este programa com certeza absoluta. Tive a felicidade na minha vida, mais uma vez, de ter a felicidade de poder ter convidado os meus pais para trabalhar para mim, e de acabarem a sua carreira a trabalhar ao lado do seu filho. E às vezes ouço assim algumas pessoas que nunca fizeram nada de interessante na vida, a não ser cunhas e perseguir pessoas, dizerem disparados sobre a minha vida, mas só isto já me enxerga orgulho. Eu poder ter tido a possibilidade de ter os meus pais ao meu lado, e deles acabarem as suas carreiras, e foram, estamos a falar, dez anos, estamos a falar de uns meses, e de acabarem a carreira ao lado do seu filho. Primeiro, foi uma mudança radical entre mim e o meu pai, passámos a estar muito mais próximos. O meu pai deixou aquela costela de beirão e passou a estar muito mais próximo, isso para mim foi muito importante. De que tamanho é o orgulho da sua família pelo cargo que ocupa hoje, da sua filha? Da minha filha, absolutamente total. Infelizmente, às vezes tenho que ouvir coisas desagradáveis. Nem muito por ser Sporting ou Benfica, porque graças a Deus isso tem se invertido um pouco desde que cheguei, mas às vezes dos ataques que fazem, das falências e das comparações que me fazem a pessoas que estão presas, e isso de facto às vezes perturba. Mas na minha filha é um orgulho tremendo e sinto na família toda, agora sinto, e na minha filha ainda não vi isso, porque ela tem 12 anos, sinto perfeitamente que o meu pai e a minha mãe, pessoas que eu amo e que realmente, se eu sou o que sou, é devido a eles, em tudo. Se tenho princípios, se tenho valores, foram eles que me os passaram todos. Vejo, quer na minha mulher, quer no meu pai, quer na minha mãe, ao mesmo tempo um orgulho muito grande, mas uma preocupação muito grande. O seu pai uma vez chegou a dizer, creio que foi no início, quando foi empressado presidente do Sporting, naqueles primeiros tempos, quando só dormia 4 horas por noite, que alguém tem que acalmá-lo, que senão ele vai estourar. Nunca chegou perto desse limite. Eu tenho que lhe dizer que o meu pai foi o meu primeiro, foi a minha primeira vozinha, desde o primeiro momento, desde 2011, que eu tinha 39 anos, a dizer, não te metas nisto. Sempre. Não. E ele é um Sportinguista doente, mas realmente o estado em que o Sporting estava, assustava qualquer pessoa. E nós todos tínhamos a noção, e eles como pais preocupados, do que é que isso ia implicar para a minha vida. Porque a ideia que as pessoas têm de mim é uma ideia muito diferente do Bruno do dia-a-dia, se não me diz que eu não... Como é que é o Bruno do dia-a-dia? Conte-nos lá. Diferente daquele que aparece nas televisões a dar o corpo às balas? Não. Pois, em primeiro lugar quero lhe dizer isto, assim, muito rapidamente. Sempre fui uma... Eu era conhecido como o bebé sorriso, portanto eu estava sempre a sorrir, sempre contente. Em criança sempre era o animador da turma, do grupo de amigos, sempre muito dado aos amigos e muito dado ao convívio, a estudar também, mas ao convívio, a estar. Alegre, satisfeito, contente por viver sempre com metas muito arrumadas na minha vida, portanto sempre a aproveitar bem. Eu não sou daquelas pessoas que olha para trás e diz, ai eu gostava de ter feito isto, fiz tudo, de bom e de mal fiz tudo. Tudo o que eu podia fazer na altura certa, de bom e de mal, fiz tudo. E hoje ainda continua com essa alegria de viver ou não? Não, tenho que lhe dizer que a única coisa que eu posso olhar para o passado e ter um bocadinho de saudades é da ingenuidade. E eu acho que isso nos dá uma felicidade adicional, quando nós não percebemos de facto muito bem o que nos rodeia, conseguimos ser mais felizes. Eu não estou a dizer que isto começou como presidente do Sporting, claro que agravou-o como presidente do Sporting. Nem estou a dizer que me tornei num pessimista, me tornei menos um realista. Sente-se feliz ou não, nos seus 43 anos, sentado nessa cadeira onde está, com o poder que tem, com aquilo que sempre sonhou? Muito orgulhoso, eu vou lhe dizer, e isto sem hipocrisia nenhuma, muito orgulhoso do pai que sou. Porque independentemente do pouco tempo, não tenho dúvida nenhuma, que quer a mais velha e a mais nova vai sentir o mesmo. Sempre que há um pedido de SOS, o pai está cinco minutos depois ao lado. Eu sou, infelizmente, um bocadinho menos orgulhoso do marido que sou, porque acho que tenho uma mulher fantástica e que realmente não a tenho acompanhado e apoiado aquilo que devia enquanto marido. E tenho pena, porque ela tem sido um baluarte muito importante na minha vida e na minha estabilidade. Não posso dizer que estou contente, até porque muitas vezes, vejo o que é que eu lhe acabei de dizer, quero ver uma série do mais idiota possível para descansar a cabeça. O que significa que muitas vezes, nem nessa altura a minha mulher pode conversar comigo sobre algum assunto que queira conversar, porque eu estou cheio de dores de cabeça, estou chateado, estou preocupado. E isso um dia tenho que parar, porque de facto eu tenho que olhar e tenho que perceber que tenho ali uma mulher que é um baluarte e que nem todas as mulheres aturam o que ela atura, infelizmente. Muito orgulho enquanto filho, muito orgulho enquanto filho. Acho que tenho sabido dar aos meus pais tudo aquilo que eles me deram, levei-os a ter um final de carreira absolutamente magnífico ao meu lado, levei-os a passear pelo mundo comigo, moram ao meu lado, no prédio ao lado, estamos muito presentes, muito próximos, portanto muito orgulho. Agora, como ser humano, como o cidadão Bruno, agora vamos parar, nem ao pai, nem ao filho, nem ao presidente, como cidadão Bruno, reflito muitas vezes sobre tudo isto, consciente que o Sporting tem milhares de pessoas fabulosas que podem também ser presidentes do Sporting, sem dúvida nenhuma, que podem fazer um trabalho magnífico à frente do Sporting, sem dúvida nenhuma, mas que este caminho que está atrelhado não pode parar, portanto eu acho que, eu quando dou por mim é refletir em mim enquanto pessoa, sozinho, ser individual, papel individual, paro muito rapidamente porque não posso, isto é uma missão neste momento que a tenho que levar até ao fim, por mim também, sem dúvida nenhuma, porque foi o meu sonho, pelos Sportingistas, porque tem sido de um carinho absolutamente excepcional, e em terceiro lugar pelo futebol, eu acho que o futebol também merece um bocadinho que entre uma nova geração, pessoas diferentes, porque também não há só um Bruno Carvalho, há de haver aí mais pessoas, se calhar está na altura de alguns presidentes darem lugar a outros, que venham com outras ideias, outras maneiras de ser e de estar, e que se calhar um dia o futebol português não tenha necessidade de funcionar neste clima de quase guerra permanente, como as pessoas dizem, mas se calhar em rivalidade sã e a crescer em conjunto, mas sempre com rivalidade. Bruno Carvalho, últimas perguntas agora um bocadinho mais rápidas, quem tem um Jorge Jesus tem tudo ou não? Naquilo que é conhecimento técnico, um treinador nasce sem dúvida. E ele vale aqueles euros todos? Não há dúvida nenhuma porque senão não o tinha contratado. E esses euros todos, não são demais para a vida do Sporting? O Sporting não está a viver acima das suas possibilidades? Pergunta exclusivamente económica. Não, o Sporting está a fazer aquilo que é uma aposta, o Sporting fez as suas contas, fez o seu trajeto, fez o seu percurso, neste momento é o clube que tem o passivo menor, neste momento somos dados e infelizmente isto só sai na comunicação social, ou quase só na comunicação social estrangeira, somos dados como exemplo na UEFA em termos de gestão. E portanto o Sporting pode pagar este salário? E portanto o Sporting pode, sabendo perfeitamente aquilo que tem que fazer, como tem que fazer, nunca se esqueça, quando eu cheguei ao Sporting, e perceberá rapidamente isto, as pessoas diziam não, o Sporting tem um jogador vendável, é o Rui Patricio, o resto é todo um horror, e neste momento são todos vendáveis, portanto como vê, o Sporting tem aquilo que eu chamo money in the bank, é que neste momento os especialistas consideram o nosso plantel como o mais valioso dos três, coisa que não acontecia há décadas. Vai mudar de ideias em relação ao Jorge Jesus se não ganhar o campeonato ou não? Não, não vou mudar de ideias, porque tudo aquilo que ele está a trazer a nível de conhecimento, a nível de treino, de metodologia e de mudança de mentalidade nos jogadores, era absolutamente fundamental, mas com isto eu não estou a dizer que não acredito que vamos ganhar, porque acredito de facto que… Piamente? Que o podemos, não é piamente naquilo, senão isso, claro, parecia que eu tinha alguma bola de cristal, não piamente, mas o trabalho que eu vejo a ser realizado todos os dias, a evolução que eu estou a ver nos jogadores, a vontade que eu e o Jorge temos e o trabalho quase em comunhão que temos feito, leva-me quase tudo a crer que sim, que podemos ser com muito mais força do que no passado. Um assunto sério agora, até que ponto é que realmente preocupa esta questão do Futebol Leaks? Zero. Zero? Zero. Acho que é um problema de polícia, e já está lá, acho que é um problema de confidencialidade das coisas, é aborrecido. Já disse que há alguns documentos que são verdadeiros, outros são manipulados, outros são uma mentira, mas porque há ali entidades envolvidas, seja verdade ou não, há nomes envolvidos, há pessoas envolvidas, há empresas envolvidas, portanto isto é uma devassa. Agora, se estou preocupado, absolutamente nada, felizmente, e já o disse várias vezes, sabemos o que é que cá estamos a fazer, não temos problema absolutamente nenhum. Aliás, o Sporting neste momento tem um blog oficial, que é a Verdade Leonina, onde estamos a colocar uma série de documentos, como os que levei ao último programa Um Testido, e não só para esclarecer, porque realmente as pessoas precisam ter um sítio... Mas há parte dos documentos serem, Bruno de Carvalho, há parte dos documentos serem verdadeiros ou falsos... Acho que vão ser todos presos, isso não tenho dúvida nenhuma. Há parte dos documentos serem todos verdadeiros ou falsos... Sabe que hoje já tiraram os documentos todos. Sei. Sabe porquê? Estão prestes a ser todos presos. Pronto, essa questão agora já é mais... Eu agora é que gostava de lhe perguntar era se os clubes, de certa forma, estão organizados, o Sporting, o Benfica e o Porto sentam-se à mesa para resolver uma questão que é uma questão de todos ou não? Porque esta questão de futebol, diz-se, não é do Sporting, não tem que ver com o Sporting, tem que ver com todos ou não? Mas é claramente um ataque, sobretudo ao Sporting. Porquê é que sente as coisas assim? Porque é só ver os documentos que lá estavam, 32 do Sporting, 7 do Benfica que não tinham interesse nenhum sempre do mesmo jogador e 9 do Futebol Clube do Porto. Já sabe quem é que está por detrás do Futebol Dix ou não? Não sei, não sou da polícia judiciária, mas é um bom indício terem desaparecido todos os documentos do site, significa que devem estar mesmo muito, muito perto. Sabe, mais uma vez, a decala tal questão do português e da hipocrisia e do falso intelectual, é que nós para fazermos as coisas pelo menos temos que saber fazer bem e não sermos amadores. E eu acho que quer quem produziu o site, quem mandou produzir o site ou a página, quem mandou produzir e quem está por detrás, o mentor, foram amadores. E como amadores que são, e como eu confio bastante na polícia judiciária, que então a nível informática é uma das melhores do mundo, não tenho dúvida nenhuma que é um belíssimo indício terem tirado os documentos. O que pensa desta situação política do país? Acha que estes partidos que ganharam as eleições devem entender-se com os outros, devem fazer um consenso em nome do país ou não? Acho que Portugal vai passar um momento que não vai fazer fácil, acho que a escolha do Presidente da República vai ser absolutamente determinante, porque num governo de minoria vai ser absolutamente determinante a personalidade e o perfil, e depois podemos ir aqui para os chavões, ser uma pessoa de consenso, não sei se é pessoa… Aposta no Marcelo Rebelo de Sousa ou não? Não, não faço aposta nenhuma até para as pessoas não perceberem se eu sou do A, do B, do C ou do D. Aquilo que eu lhe digo é, não tenho dúvida nenhuma que o partido que ganhou vai formar governo, não tenho dúvida nenhuma que o PS não vai ter a tentação de ir contra aquilo que foi a vontade dos portugueses, e não vamos dizer que está mais somados à esquerda ou mais somados à direita, foi esta a vontade. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um momento conturbado e infelizmente, não tenho dúvida nenhuma que as pessoas não vão parar um bocadinho para se entenderem pelo menos naquilo que são os grandes investimentos básicos ou aquilo que é o melhor em termos de país. depois, em termos de política, podíamos fazer o que quiséssemos. Parece-me é que perder milhões em obras que começam e param, em escolas que devem ser ali ou aqui, acho que é errado para o nosso país. É como eu lhe digo, acho que falta muito Portugal refletir um bocadinho e perceber que mais do que uma crise, nós temos uma crise de valores que temos que ultrapassar, porque sempre fomos uma grande nação e começamos-nos a perder um bocadinho. E nós fizemos aqui um bocadinho esta reflexão sobre o país, sobre si e sobre o futebol. Muito obrigada, foi um gosto muito de você. Despedimos-nos de Bruno de Carvalho, despedimos-nos também de si. Até para a semana com mais conversas, sempre, sempre com vida. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.